E rapaziada, tá rolando o sorteio dessa Bayonetta M9 Tiger II de R$3.600,00. Pra participar é só entrar no Glimmium, o link tá no comentário fixado. Entra lá, faz os dois passos, um dele é usar o cupom SALLO no Insane, totalmente grátis, não precisa depositar, só digitar S-A-U-L-L-O, enter, fechou. E depois colocar o seu trade link. Fique despreocupado, se você ganhar, vai apitar uma notificação na sua Steam com essa faquinha. Imagina que sonho, do nada você abre a sua Steam, tá essa faquinha lá. Link no comentário fixado, participa. Vou depositar aqui no Insane, quem quiser usar o site igual o Saurinho tá usando, eu tenho um código aqui no Insane de 100% de bônus no seu primeiro depósito. O código é SALLO, S-A-U-L-L-O, você entra no site, clica aqui em recarga de saldo e usa o cupom SALLO. Aí, Salão, como que eu entro no site? O link tá aí na descrição. E também, se você quiser ganhar 30% de bônus, além dos 100% no primeiro, igual, eu já ganhei os 100%, porque eu já depositei várias vezes aqui no Insane. Então, eu já ganhei os 100% do meu primeiro depósito. Aí, Saulinho, então só tem o primeiro depósito que ganha? Não, você entra no seu perfil e usa o cupom SALLO30 e você ativa o código de 30%. Toda vez que você for depositar, você tem que entrar e digitar o código SALLO30 antes de depositar. Show? Vou depositar aqui agora com o cartão de crédito, 100 dólares, 99 dólares, na verdade, pra não bugar o meu cartão, porque às vezes o meu cartão buga. E vou colocar agora aqui, ó, meu cartão de crédito. Ah, Saulinho, você não vai colocar seu cartão nada, você tá metendo louco. Vou colocar meu cartão agora. Aí, tá processando o pagamento aqui no Insane, rapaziada, do 100 doleta. Mas enquanto não entra o dinheiro, eu vou explicar pra vocês... Aí, ó, entrou o dinheiro aqui agora. Vou explicar pra vocês mais ou menos como que funciona o site, galera. Tá vendo que entrou os 100 dólares? Entrou também um bônus aqui, ó. Esse bônus é o que ganha com 100% ou 30%, dependendo da hora que você vai depositar. O site funciona da forma crash, é o crash game. Aí, Saulinho, como que funciona esse negócio de crash game que eu não entendo em bodegas nenhuma? Mano, você vem, deposita no site, vira saldo. Esse saldo você pode deixar, ó, na loja. Ele entra aqui na loja. Você, ó, deixa eu tirar a minha câmera de cima pra você ver exatamente onde fica aqui, ó. Loja, aqui embaixo, ó. O saldo vai entrar aqui, ó, você vai clicar em loja, o seu saldo vai estar aqui e o seu bônus vai estar aqui. A partir desse momento, você compra skins com esse saldo. Ó, eu, infelizmente, perdi 10 dólares já. Minha primeira aposta foi até 2, já perdi 10 dólares, mas vamos, vamos, vamos voltar aqui na explicação. Você entra aqui na loja, vai estar o seu saldo e o seu bônus. Aqui você compra as skins pra você apostar. Apostar aonde? Ou no modo crash ou no modo upgrade. O modo upgrade, todo mundo já conhece, que é o modo de upar a skin para outra skin. Então, eu posso tentar jogar esse adesivo pra essa USP, ou eu posso jogar esse adesivo pra essa AK, ou eu posso jogar esse adesivo pra essa Butterfly Slaughter. Mas a chance de dar bom ia ser de 1%, então, tipo, é quase impossível. Já aqui no modo aprimoramento, é tipo o... no modo aprimoramento, não, no modo crash. É tipo o modo aprimoramento, só que você escolhe o tempo que você quer sair. Exemplo, crashou aqui em 1.7, 1.5, 1.8, 3 vezes não foi até 2 vezes. Porém, crashou aqui em 10 vezes. Se eu tivesse apostado 2 dólares até 10 vezes, 2 dólares viraria 20 dólares. Como eu tô apostando 10 dólares até 2, eu tô tentando fazer 10 virar 20, só que até agora eu não dei nenhuma. Porque toda hora tá crashando antes do 2. Tá vendo que o meu aqui tá no 2? A gente tem que torcer pra esse gráficozinho chegar no 2. Só que, ao mesmo tempo que eu tô perdendo no 2, tem bastante gente que tá tirando antes de dar 2. Então, tipo, eles tão conseguindo profitar. Um exemplo é aqui, ó. O menino jogou 44 dólares e tirou no 1.17, 44 virou 51. Eu, agora, joguei 9 e tirei 20, porque passou de 2. Então, o site é realmente muito bom, rapaziada. Vamos tentar acertar 10 dólares até 5. Vamos. Acho que ficou clara a explicação. Eu sei que a maioria das pessoas aí vai falar, Saulinho, esse site parece com um site que você já fez muito vídeo na sua vida. Vocês sabem, né? CSGoMagic. Exatamente. CSGoMagic. Quem assiste o canal aqui há muito tempo vai lembrar. Era um site exatamente igual a esse. Quase que deu 5, ó. 10 dólares ia virar 50, só que crashou no 4. Vamos lá. Vamos tentar acertar uma vez esses 5. Você pega a sua skin, coloca no site e você retira a skin em skin mesmo. Aqui, ai, Saulão, tem como retirar o site em skin? Sim, você entra aqui no seu perfil e clica em retirar, ó. Você retira, ela chega no seu skin, normal. Safe do safe. Então... É o CSGoMagic. Esse é o novo CSGoMagic, podemos dizer assim. Só que ele é tenso. Ele também, além de ser um site de aposta, ele também é considerado um teste pra cardíaco. Aí, tá vendo? 20 dólares virou 100. Eu consegui fazer 20 dólares virar 100. Eu coloquei 100 dólares. Eu estou com 200. Caralho, o maluco é brabo. É, vai tirando. Vamos tentar de novo, vai. Esse site aqui é igual o CSGoMagic. Então, se você lembra da quantidade que você profitou no CSGoMagic, você vai conseguir profitar aqui no Insane. Ah, e tem coisa boa também. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa acabar essa rodada aqui que eu mostro pra vocês. Esse site conta com a verificação de um site muito famoso. Verificação não, a validação. Ele valida que o site é realmente true, que é o random.org. Vocês com certeza sabem o que é o random.org. É o site mais famoso que mostra que realmente o algoritmo desse crash é 100% aleatório. Então, quem manja aqui, entra no random.org, já bate o olho e é true, entendeu? Então, é um site 100% seguro, é um site 100% verdadeiro, transparente e você consegue verificar que realmente você não caiu num golpe clicando aqui nessa verificação. Show? Bora, vamos aqui de novo, 20 dólar até 5, mano. Vamos tentar acertar mais uma causinha dessa até 5. Ah, e muita gente vai perguntar pra mim também. Ah, e Saulinho, esse negócio do bônus, como é que funciona esse negócio do bônus? Pra liberar o bônus, por exemplo, se você depositar 10 dólares, vai virar 20. Aí você pega 10 skins de 1 dólar. Esse 1 dólar vai virar 2 dólares. Então, você vai ter duas skins de 1 dólar, que vai virar 2 dólares. Você tem que apostar... Opa, 20 dólares virou mais 100, aí sim, mais um profitezinho. Então, eu vou precisar, exatamente esse exemplo aqui, ó. Esse adesivo, eu tenho um adesivo de 10 dólares. Ele vai entrar aqui na aposta como dois adesivos de 10 dólares, ou seja, 20 dólares. Então, ele vira essas duas skins, só que elas estão intercaladas. Enquanto eu não apostar essa skin cá 15 vezes, eu não libero esse bônus, entendeu? Eu preciso apostar ela 15 vezes pra liberar esse bônus. Ah, e Saulinho, eu preciso apostar ela inteira? Tipo, eu preciso apostar esses 50 dólares toda vez? Não, você pode vir aqui em Swap. Você pode vir no Swap e trocar por várias skins de 10 dólares, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, vai ter que ser uma um pouquinho menor. 9,9, 49 e pouquinho, ó. Eu consegui trocar... Não, peraí. Opa, yes. Consegui trocar essa skin que a gente tava vendo, aquela USP, por várias skins de um valor menor. Pra gente não correr tanto risco de perder uma skin cara numa paulada só. Então, eu venho aqui, ó, mostrar pra vocês onde que fica esse Swap. Aqui, ó, você clica na skin, clica em Swap e escolhe as skins que você quer trocar. É bem show, mano. Vou pegar uma de 5 aqui também. 4,90. E as punch. E olha aqui, galera. Troquei a USP, mas ela não quer sair do meu inventário. Ela voltou pra mim, papito. Vamos lá, galera. Colocamos 100 dólares. Com 30% foi pra 130 e já estamos com 230. Dividido em várias skins mais baratinhas. Vamos tentar um método um pouquinho mais safe. A gente vai jogar aqui, ó, 30 dólares, 37 dólares, até 2. 5, a gente... Ó, se eu tivesse nessa estratégia, desde quando eu entrei, eu teria ganhado nessa, 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 nessa e nessa. Já seriam 6 vitórias com essa que eu acabei de fazer. 7 vitórias. Praticamente consecutivas. Seria muito good. Eu devia estar indo nessa, né, galera? Eu deveria estar indo nessa call. É verdade. Entrei alto agora, hein, clã. É, entrei alto, mas deu bom, papito. Já estamos com 286 dólares. E, mano, vocês falaram aí pra eu testar o aprimoramento. Então vamos testar um aprimoramento aqui, só como quem não quer nada, ó. Quero um aprimoramento com 50%. 9 pra virar 18. Foi. Vamos ver se vai dar god. Ah, deu god, papito. Batemos 300 dólares. E olha a quantidade que tá subindo agora, hein. Segura. Nossa, eu joguei muito arriscado. Puta, é muito... Nossa. Deu bom. Nossa. Mano, esse site é literalmente um teste para cá. Eita, que eu entrei alto de novo, papito. Ufa. 4,48, irmão. Safe. Safe. Mano, falta só 50 dólares pra gente bater a nossa meta, que é 500. Perdemos 80 agora. Que merda, hein. Tá, vamos, 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 ó, de bo... Alto ainda. Nossa. Ai, que maldade, cara. Ai. Mano, foda-se. Caralho, voltamos pra 300. Ok, galera. Voltamos pra 300. Voltamos. Voltamos. Voltamos pro jogo, papito. Voltamos pro jogo, papito. Show, show. 472. Ok. Galera, batemos. Batemos a meta. Agora a gente pode selecionar tudo aqui, dar um swap. A gente consegue dar um swap em uma faca de 273. Só que aí, galera, a gente tem um porém. A gente precisa apostar essa faca mais 9 vezes. Infelizmente, tem que ser no modo vida louca. Tem que ser no modo vida louca. Porque ou a gente pega muitas skins e aposta, tipo, várias vezes. Tipo, eu posso vir aqui e trocar essa skin aqui por várias skins de 20 dólares e apostar no 1.01 ela. Só que daí, ao invés de apostar 10 vezes, ao invés de apostar 8 vezes, eu preciso apostar uma caralhada de vezes. Entendeu? Tem que ser no modo vida louca. Não dá pra apostar 1, 0, 0? Não. Não dá pra apostar no 1, 0, 0. O que dá pra fazer também é você dividir essa skin, tipo, em skins de, sei lá, 1, 3, 7 e 50. 274, 92. E aí você pega e aposta as duas, tá ligado? Você aposta, tipo, no 1.01, uma, depois aposta. Só que ao invés de apostar 8 vezes, você vai ter que apostar 16 vezes. Onde aumenta a chance de dar merda, entendeu? Aumenta a chance de dar merda. Eu, Saulo, ainda prefiro apostar em uma skin só. Mano, eu vou entrar aqui, ó. No modo meio... Lindroso. Perdi 200 doll. Eu perdi 200 doll. Mas pelo menos não foi tudo. Meu Deus. Aí, galera, desbloqueei aqui esse bônus. Agora isso aqui virou saldo, tá vendo? Que ao invés de duas skins de não sei quantos doll, virou uma de 170 e pouco. Ela desbloqueou. Ok. Desbloqueou uma de 175. É como se eu tivesse depositado 175, entendeu, galera? Tentar desbloquear essa daqui de 100 também, a gente vai ficar com 375. Porra, infelizmente, a gente caiu em 1 F. A gente caiu em 1.00. Ainda bem que a gente não caiu com toda a grana. Aí, liberou como saldo também, tá vendo? Aí eu posso vir aqui, ó. Vender tudo como saldo, ó. Vender, vender, vender. Ou seja, eu tenho aqui agora, no meu inventário, 380. Eu posso escolher qualquer skin de 380 que já virou saldo. Não é mais bônus. Agora o que vier aqui é meu, tá ligado? Então, tipo, aqui, ó. Deixei 300 aqui, ó. Eu posso vir aqui e escolher uma skin de 300 doll. Pegar pra mim essa skin de 300 doll. Já desbloqueei essa skin. Ela não é mais bônus. Ela virou saldo. Tá aí, ó. Recuperamos. 80 virou 160. Voltamos pra 460 doll. Vamos pegar uma skin logo, galera? Vamos pegar uma skin logo. Ih, ia dar ruim. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, crachou alto ainda. É teste pra cardíaco essa porra. Olha. Manos, eu vou parar. Eu depositei 100. Não, eu não vou parar porra nenhuma. Eu acho que eu fiz vocês entenderem como que funciona o site. Não, eu coloquei 100 doll. Não vou parar porra nenhuma, irmão. Ah, não vou parar o caralho, irmão. Ah, coloquei 100, saí com 200. Meu pau. Eu fiz vocês entenderem como é que funciona o site. E agora que se tiver que perder, perde. Foda-se. Mano. Ou eu saio com muito ou eu não saio com nada. Caguei. 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 Ah, não. Não. Puta que parola. Se fuder. Deixa eu ver se sobrou uma coisa. Sobrou um doll. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui só que o site realmente entrega a skin. Ó, retirar. Ah, mano. Mas e a da... Mano, foi no 1.76. Que merda. Mas tá bom. Mas tá bom. Deu pra vocês entenderem como que funciona o site. Aí, ó. Comprei aqui a skin. Cliquei em retirar. Aí eles vão, compram essa skin e mandam pra vocês. Então, galera. Deu pra entender. Não façam igual o Sol. O Sol é idiota na cabeça. Mas, pelo menos, a gente teve aqui momentos de felicidade. Momentos de felicidade. CSGO. CSGO Magic is back. Aceitar o adesivo. Mostrar pra vocês que o adesivo realmente chega. Tá aqui, ó. Adesivinho do taco. Chegou. Assim como chegou o adesivo do taco, poderia ser qualquer auto skin. Entendeu? É... Realmente. Poderia ter parado com uns 500. Aí a gente abaixou, subiu, baixado, subiu, baixou, subiu. Mas lembre-se sempre de usar o cupom SAULO e sempre entrar pelo link que tá na descrição, tá? Não entra por outro link pra não ir parar em site falso. Fechou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma